Isso aí galera, bora lá para mais um REACT! E hoje vamos comentar aqui o famigerado PL1904 Que é tão bizarro que eu não posso nem falar aqui como que ele tá sendo conhecido Porque aí estamos no início do vídeo e ele pode inclusive bloquear o nosso vídeo aqui Porque é bizarro, bizarro É um PL que, entre várias outras coisas, ele pode fazer com que mulheres estupradas Que engravidaram e decidiram abortar tenham uma pena até mesmo maior que a de seus algoses Então assim é algo que a gente tem que comentar Porque eu acho que isso seja uma discussão que mostra o tamanho do buraco que nós estamos na nossa democracia burguesa Por que essas coisas são ventiladas? Isso aí é um retrocesso de séculos A simples existência desse debate já é um retrocesso de séculos Então nós vamos utilizar aqui como pano de fundo O comentário do Reinaldo Azevedo O liberal extrotiquista De vez em quando a gente usa aqui os comentários dele Para fazer comentários em cima E se aproveitar dessa dinâmica dos REACT na internet Então bora lá, vamos ver o que o Reinaldo está falando sobre o PL E vamos comentar aqui também algumas coisas Olha, a coisa é tão perversa, é tão absurda Bom, em primeiro lugar, o Sóstines, ele confessou Que, na verdade, ele está fazendo isso para testar o Lula Foi a expressão que ele usou O que é testar o Lula? Você faz uma proposta sabidamente absurda E para ver se o presidente vai vetar E se vetar vai dizer que o presidente, então, é favorável ao aborto Isso aconteceu, por exemplo, com o tweet da Janja Porque o Lula Primeiro disse que ia comentar depois Depois comentou no Twitter, assim Né? Assim, é... E incomoda muito isso Por exemplo, se você vê o tweet do Haddad Então pior ainda que o do Lula Ou seja, é um medo de fazer um enfrentamento Das questões mais elementares Ah, o Brasil é um país conservador Então temos que ter cuidado Gente Eu acho que Se a gente vai Se abaixando, se abaixando, se abaixando A única coisa que a gente consegue é mostrar a bunda Já dizia a sabedoria antiga E é basicamente isso que a gente está vendo Esse é o filme Tá? Mas vamos seguir Presta atenção, Diego Esse projeto, ele é específico para estupro Esse projeto é tão grave Que ele torna o estuprador Um agente De imposições e obrigações legais Então não é só Além da barbaridade De que a mulher estuprada Se fizer o aborto Depois da vigésima segunda semana E se o feto for considerado viável Presumidamente viável Essa mulher pode ser condenada A uma pena de 6 a 20 anos E assim Antes que Venham com bobagens Gente, 22 semanas O feto pode ser viável? Pode Mas não é algo trivial Não é algo trivial Requer uma intervenção médica especializada E mesmo assim A possibilidade de sobrevivência da criança É muito pequena Inferior a 20% Então isso também tem que ser dito E o homem que a estuprou Se pego, né? Se pego, né Diego? É Se pego E muitas vezes está dentro de casa, né Reinaldo? Quer dizer uma pessoa Quando a gente fala isso Que muitas vezes é dentro de casa É porque as estatísticas demonstram isso É um padrasto É um tio Normalmente é assim que acontece E é claro Que esse tipo de proposta Visa proteger esse tipo de comportamento Da mesma maneira que a gente vê Toda semana Exemplos de determinados pastores De determinadas igrejas Com esse tipo de acusação Mas aí você não vê Os malafaias da vida Dizerem água a respeito Destes comportamentos Né? Como eu disse no início O mais bizarro é que isso esteja Sendo ventilado Família Por circunstâncias várias E são muitas as meninas Nessa condição Brasil afora Não se denuncia Então você já tem hoje É A impunidade de estupradores É O que se vai fazer aí É dizer Se o estuprador for pego Ele pode ficar menos tempo na cadeia Do que a mulher Que foi estuprada E transforma, insisto O estuprador Num agente De imposições do Estado Esse PL merece Ser chamado de PL do estuprador É E felizmente Tá sendo assim chamado Porque gente Vocês entendem que isso é uma não discussão? É uma não discussão, gente Não tem como haver uma discussão Sobre isso aí Sacar Não se trata De ser a favor Ou contra O aborto Em abstrato Então é uma Completa inversão Da realidade Simplesmente No sentido de Jogar pra torcida No sentido de Se aproveitar E engajar ainda mais Em determinados comportamentos sociais Que retroalimentam Essa lógica Da extrema direita Ou seja É o tipo do projeto Pra gerar determinada discussão Que fortalece Esses grupos políticos Produto Dessa lógica Que é uma lógica Da extrema direita Da falência do capitalismo Da reação capitalista A crise prolongada Então há uma necessidade De controle Que se expressa A partir dessas iniciativas Não é uma PL sobre estupro É uma PL do estuprador O estuprador Vira um aliado do texto Sim, eu tenho De fazer essa pergunta As mulheres Que vivem no entorno Do sostene Se sentem confortáveis Quando vocês olham Pra esse pai Pra esse irmão Pra esse filho Pra esse marido Pra esse amigo E este senhor Lidera uma campanha Para impor A uma mulher Que tem um filho De um estuprador O que é que vocês sentem Porque é um projeto Que inclusive É, eu não gosto Dessa linha aí Assim, porque Embora ele possa Fazer esse questionamento Sim Eu procuro Fazer a galera Que tá aqui assistindo Entender o seguinte Moralmente Essas pessoas Da volta Podem até Ter noção De que isso tá errado Mas há uma relação De dominação Entendem? E nessa relação De dominação O que essas pessoas Do entorno Sentem Ou deixam De sentir Não interessa Não interessa Porque Essas pessoas Estão numa situação Política Diferente Há uma hierarquia Estabelecida aí Há uma dominação Estabelecida aí Também as mulheres Do entorno Do sóstines Não só O conjunto Das mulheres Do Brasil Claro Mas também elas Vocês se sentem Confortáveis? É um projeto Que minimiza A gravidade Do estupro Porque ele é Específico Para a questão Do estupro Que acha Que estupro No fim das contas Não é assim Tão grave Já há É isso Está muito bem Apontado É isso É flagrantemente Uma tentativa Descarada De proteger Estupradores Aberração De comparar Um feto A um ser humano Nascido É claro Que não são A mesma coisa Se eu tiver Que demonstrar Isso aí Realmente Nós estamos No fim do mundo Porque Estamos De certo modo Vai Que a pessoa Viva Ela é Já sujeito De direitos E de obrigações A depender da idade Que obviamente O feto não tem Essa é a discussão Mais difícil E eu converso Que eu não tenho Uma opinião formada Porque eu não tenho Conhecimento técnico Né Em que sentido É Sei lá É uma discussão Complicada Quando que Deixa de ser Um acúmulo de células Para ser um ser Que tem Ciência de si Né Quando é que Nasce O O cidadão Jurídico Então essa é uma discussão É Que é Mais difícil Para mim Pelo menos O que Basicamente A gente tem que entender É O sentido De proteger Aquilo Que não tem discussão Que no caso É a mulher Né Então porque Se há uma discussão Sobre essa Nova vida Não há discussão Sobre a vida da mulher E se tratando De ser o corpo Da mulher O que que eu Entendo Que isso Só deve Dizer respeito A mulher E eu não tô nem Falando na situação De estupro Bom Essa é uma situação Então que não há Não há a menor discussão Aí não há a menor discussão Né Eu tô falando aqui De maneira geral Porque uma coisa Que a gente tem que entender Que a questão De uma gravidez Não desejada Ela pode Produzir Muitos problemas Na vida da mulher E isso É Uma questão De Classe Por quê? Porque não interessa a lei A mulher que tiver dinheiro Ela vai conseguir abortar Quando ela quiser Por isso que a gente diz Que isso tem que ser tratado Como uma questão De saúde pública Porque é uma hipocrisia Então independente Do debate Sobre a vida Sobre a consciência Da própria vida A gente tem que pensar Naquilo que não há debate Né Que é a autonomia Da mulher Sobre o próprio corpo E A questão Da luta de classes Que as mulheres Que tem dinheiro E não quiserem Ter o filho Elas assim o farão E aquelas que não têm dinheiro É aí que a gente tem que parar E pensar Nos problemas sociais Decorrentes De abortos mal feitos Ou de Vidas destruídas Ao longo destes processos E os impactos Na sociedade Disso Né Então não Não são a mesma coisa Agora Fazer um projeto Específico Para o estupro Relativizando A gravidade do estupro E impondo A mulher Uma pena adicional Porque significa Significa que ela vai ser Punida de novo Já foi uma vez Com estupro Impõe-se a ela Uma segunda punição Faça o aborto ou não Se fizer E a informação circular E houver denúncia Pode ser presa E se não fizer E se não fizer Tende arcar com a gravidez Ainda que depois Não queira ficar com a criança Mas imagine-se o custo emocional Que isso tem Até para a criança mesmo Né Reinaldo Imaginando que a mãe Vai vê-la como resultado De algo que traz Um trauma enorme Enorme A circunstância que vai ser A criação dessa criança De que maneira ela vai ser criada E como isso vai refletir Imagina a imposição Né cara Você Eu e você Podemos falar Imaginar Mas Nós não vamos viver Essa situação Agora As mulheres Todas Se colocando No lugar dessa mulher estuprada Já o que isso significa Já o trauma que isso é Já a violência que isso é Esse troço Vem à luz na semana Em que nós ficamos sabendo Que um pai Molestou uma filha na UTI Quando eu digo isso É só para chamar atenção Para o fato De que muitas vezes A violência sexual Como você mesmo observou Se dá no ambiente doméstico Com pessoas próximas Né E pensa isso Brasil afora Mas isso tem obviamente Um traço De discriminação Que também é de classe Porque quem tem dinheiro Né Acaba encontrando um meio De fazer o aborto seguro Né É Ao arrepio então Da lei Se aprovada Mas essa é a verdade Para as meninas pobres Brasil afora As principais vítimas Dessa tragédia Né Vocês lembram lá Da Daquela vez que A Damares Fez todo aquele bolo E levou sua equipe Para a porta do hospital Onde uma criança Vítima de estupro Né É Estava Vocês lembram disso Sabe Tu tem muito mais Uma situação De mover Determinada ideologia Né De retroalimentar Determinada Corrente política Do que provavelmente Fazer esse debate Sabe Porque nem eu disse É um debate Muito mais complicado Que não é o que está sendo feito Está se utilizando Da vida De crianças Para mover Interesses políticos Que é basicamente O que acontece Porque gente Vejam Se tem alguma Racionalidade Nas decisões Do nosso parlamento O que eu estou querendo dizer Com isso Em tese O parlamento Serviria Para legislar Sobre a sociedade Né Para que a gente Tivesse É É Condições De melhor Viver Né Na nossa sociedade No entanto A gente vai vivendo Meio que de maneira Anárquica Enquanto que O parlamento Burguês Discute a sua Vida própria O interesse Dos parlamentares No capitalismo Não é o bem comum Não é a vida Não É se manter No poder A partir da manipulação Dos seus grupos políticos Então eles fazem Esse tipo de discussão Para manipular Grupos políticos Só que esse tipo De manipulação Tem efeitos concretos Reais Na vida das pessoas Que são utilizadas Como joguetes Por essa política E aí eu estou falando Das crianças Nos traumas Nas vidas Porque isso pouco importa Eu acho que A Damara está preocupada Com a vida da menina Que ela Ajudou a piorar Os traumas A partir da sua Politicagem barata Não Ela não está nem aí Para isso Ela está preocupada Apenas em manter O seu próprio Gado ruminante Engordando E aí dane-se A vida das meninas E dane-se Até porque Na volta dela Talvez Tem algumas pessoas Que até se beneficiem Desse tipo de política E que ainda podem Soprar alguma coisa No seu ouvido E a coisa O texto É de uma perversidade Sóstines Você tem certeza De que você é cristão Sóstines Você tem certeza De que a generosidade Que está ditando O seu texto Que está movendo A sua mão Que está Estimulando A sua vontade Claro que não O Diego Tem o parágrafo Segundo do artigo 124 Passaria a vigorar Está no projeto Do código penal Ganha uma cresça Um parágrafo segundo Dizendo o seguinte Presta atenção O juiz Pode até não aplicar a pena Se as consequências Para o agente Quer dizer Para a mulher Que fez o aborto For tão graves Que a pena Nem seja necessária O que é isso? O que é isso, cara? Ele está dizendo o que? Se ela morrer Tudo bem Sem pena O que? Ficar impossibilitada Para o resto da vida Ter uma sequela Que a impeça De ter uma vida normal É isso É espírito de punição Mesmo Não é para preservar afeto Não é para preservar criança É para punir pessoas Não é? E para relativizar E diminuir A importância E a gravidade Do estupro Isso é uma aberração Isso é uma aberração Aí vem assim Não, porque a criança Não Evidentemente Ninguém apoia em si A interrupção Do feto Não é Não se trata de um apoio em si Até porque No meu caso Eu não sou um defensor Da legalidade Da discriminação plena do aborto Não sou Nunca fui É, eu não quero Trar essa discussão Porque Eu não tenho dúvidas Que há De termos Uma descriminalização E uma regulamentação Agora os termos Dessa regulamentação Do aborto Assim Em abstrato Eu acho que aí É uma discussão Bem densa Bem séria Que a gente tem que fazer Tem que levar um monte De coisas em consideração Tá Para estabelecer É Normas Simplesmente Normas Mas essa discussão É uma discussão Que eu não me sinto seguro Para fazer Porque Eu não tenho os elementos Necessários Mas não é sobre isso O SPL O SPL é muito pior Do que isso Ela é especificamente Uma questão ligada Ao estupro Que sequer Deveria ser uma discussão Eles estão querendo Mexer com as hipóteses Do aborto legal Nem a igreja católica Entra nessa Amigo Pode ver É, mas a CNBB Entrou Reinaldo Entrou Também fazendo cor Com a extrema direção Por que não? E ainda assim Aí o líder diz Não, eu Tô aqui Fazendo regime de urgência E tal Porque o que se queria É do estatuto do nascituro Aí o estatuto do nascituro Aí sim Se proibiria Na prática O aborto Em qualquer circunstância Em qualquer tempo Seria ainda pior Seria ainda pior Sem dúvida Mas isso que tá aí Já é de extrema gravidade Isso que tá aí Já é de extrema gravidade E como tal Terá as consequências Que você imagina, né? Como o hospital público Se aprovado Estará proibido De fazer o procedimento Diego, o que é que vai acontecer? O que é que vai prosperar? Os açougues, né? Que já existem É, esse o ponto Tá? Esse o ponto E assim a gente chega No nosso fim aqui Acho que não tem mais muito O que a gente ficar comentando Porque Vai continuar sendo Uma questão de classe Eu sinceramente acredito Que isso não vai prosperar Mas a gente tem que entender Que esse tipo de pauta Só existe Só existe Por causa De nós estarmos falando De um regime democrático Burguês Onde há essa Desconexão Do parlamento Com a realidade Onde os parlamentares Estão interessados Apenas Em Se proteger É isso Nem que pra isso Eles tenham que proteger Estupradores Então vejam como Esse é um caso Muito didático Extremo Evidentemente Mais didático Que isso não tem nada a ver Com abortar ou não abortar Sobretudo Em caso de estupro Porque Os mesmos Que estão propondo Essa aberração Se precisarem Abortar Numa clínica Assim O farão Sem problema nenhum E o produto Dessa discussão Se levar A cabo Vai Significar Uma imposição Só pra quem Não tem dinheiro Isso pode significar Mutilações Isso pode significar Mortes Mas isso sequer Interessa Pra essa gente Que tá Propondo Esse tipo de coisa Com um único Interesse De Alimentar A sua ideologia Política Que lhe confere Poder Em última análise É luta de classes É controle Sobre os corpos É controle Sobre a vida É controle Sobre o trabalho Beleza Gente Se você chegou Aqui até o final Então por favor Deixe seu like Curte Compartilha Confere Se tá inscrito Ainda Aqui no canal E era isso Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri